Oito, cultivando-te, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, estender as asas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, avançar e agachar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, massagear o peito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, massagear a face. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, massagear a garganta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, massagear a luz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, sete, oito, um, sete, oito, percutir o peito e as costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, suspender os braços. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Abrir o peito. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, oito, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 sete, oito Sete Oito Qual vai ser por naltia? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ligar alto e baixo Um Dois Oito Três Quatro Cinco Seis Sete Dois 8, girar a cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inclinar frente e trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inclinar o peso, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cultivar o ti correto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lembra da na perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 3, 4,